A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os olhos que derramam a água As butas que só pedem pão Ao lado a minha dor é nada É na muralha um desvão Talvez por ser poeta ou só um cidadão Os tiros da ganância e do sol A causa mal que nunca vai ter porão E aqui puxei sempre o coração 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 Ser poeta ou só um cidadão, os tiros da ganância e da amizura, a causa mal que nunca vai ter cura e atingem sempre o coração. A CIDADE NO BRASIL